Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre mestrado, sobre preparação, como se organiza, como é o processo de seleção, enfim, uma série de informações importantes para todos vocês que cursam letras, que já estão interessados em saber um pouco sobre a área, você que já terminou o seu curso há algum tempo e está pensando em voltar à vida acadêmica, ou simplesmente você quer de outra área, porque a maioria das dicas que eu vou dar aqui servem para qualquer curso. Este vídeo foi sugerido por alguns inscritos, esta semana eu estou me dedicando a responder perguntas de inscritos, o próximo vídeo inclusive vai ser sobre meu método de estudos, minha rotina de estudos, que também é um tema que vem sendo pedido com frequência, e fica aí o convite, embora na próxima semana eu já vá me dedicar a temas mais teóricos, fica aí o convite para que você também deixe sua sugestão, porque às vezes demora um pouco, mais eu tenho respondido e atendido aos pedidos de vídeos que vocês têm feito. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso, e claro, se você não é inscrito ainda no canal e se os temas aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. O primeiro ponto que eu vou tocar é na questão da organização do processo de seleção, ou seja, suas etapas. É lógico que isso vai variar de instituição para instituição, as universidades têm autonomia para decidir isso aí. Vou falar aqui do meu caso. Na minha universidade, que é a Universidade Federal de Campina Grande, sediada aqui na minha cidade, enfim, eu cursei letras na UFCG e cursei meu mestrado também. Aqui nós temos um processo de seleção em cinco etapas, que é constituído primeiramente pelo projeto, ou seja, você elabora um projeto escrito em que você vai especificar aquilo que você vai estudar, ou seja, seu objeto de estudo. As partes do projeto como justificativa, metodologia, isso também varia de instituição para instituição, assim como também a organização, o tipo de fonte, a quantidade de páginas, enfim. Então, cabe você, digamos, você mora em Sergipe, então você quer saber, você pretende ingressar na Universidade Federal de Sergipe e, portanto, você deve ir no site, tem o site lá do Programa de Pós-Graduação na sua área, tem lá os editais de processos de seleção anteriores, vê quais são as áreas e as linhas de pesquisa daquele projeto, conhece aquilo ali, tá? Isso é muito importante para que você tenha um norte a respeito do que vai fazer. Em seguida vem a prova, né? Durante, ao longo do edital, vai ter uma parte lá onde ele vai indicar uma bibliografia básica que você vai ler para se preparar para a prova. Geralmente é dado um prazo, né? Ou seja, o edital sai uns três meses antes. Não vá pensando que você vai ter que ler uma série de livros enormes do começo ao fim. Não é assim, tá? Vai ter livros completos que você vai ler e vai ter obras que serão apenas partes, capítulos e etc. Vai ser uma prova escrita mesmo, discursiva, em que você vai tratar do tema que foi proposto naquelas questões a partir das obras teóricas que você leu. Então é importante que você leia essas obras não apenas passando o olho por elas, mas que você estude-as. Na minha época, a prova vinha com três questões em que você deveria escolher duas para responder, tá? Você vai dissertar a respeito daquele tema, tá? Por isso que são poucas questões, porque você vai escrever ali um pouco sobre aquilo. Geralmente você preenche uma página, mais de uma. Bom, também passamos por uma entrevista com alguns professores daquele programa de pós-graduação. No meu caso, foi com o meu orientador, né? Na época, pretenso orientador. E com mais dois professores, se eu não me engano. Duas professoras. E eles vão fazer algumas perguntas, né? Tanto sobre o seu projeto, para saber se foi você mesmo que fez, porque é muito comum que pessoas tentem pegar o texto de outros lugares, enfim. Então, eles fazem algumas perguntas para saber se você conhece aquele tema. Às vezes eles perguntam se você está disposto a fazer mudanças no projeto, justamente para saber se você é flexível, se você está ali com uma opinião formada. Isso aí não é o que se espera de um pesquisador, tá? Então, é óbvio que você vai dizer que sim, aceita sugestões. Enfim, eles vão fazer uma série de perguntas ali. Temos também uma prova de proficiência. É esperado que quem termina o mestrado tenha o conhecimento, além da língua materna, de mais uma língua estrangeira, e quem termina o doutorado tenha de duas línguas estrangeiras. Então, você tem que provar uma proficiência de uma língua no mestrado e de duas no doutorado. Você pode levar essa prova, né? Uma declaração que já fez essa prova em outra instituição. Geralmente, os cursos de línguas fazem provas desse tipo e tal. Ou você pode fazer ali mesmo. As universidades públicas disponibilizam. No meu caso, eu fiz lá. Você tem que ter nota superior a 7, tá? Mas não se desespere também, porque não é obrigatório... Você não precisa falar inglês, ler inglês perfeitamente. Eles vão dar um texto contextualizado, com imagens e tal. E você vai provar que minimamente compreende aquilo. Ainda que você tire nota inferior... Pelo menos no caso da minha universidade era assim. Ainda que você tire nota inferior a 7, como não é uma etapa eliminatória, se você depois conseguir uma pontuação nas outras etapas todas que proporciona sua aprovação, você pode, até o fim do curso, conseguir levar essa proficiência com a nota 7 para eles, tá? E há também a etapa do currículo, em que vai ser analisado... o seu currículo Lattes, né? Que é uma... Existe a plataforma Lattes, que é afiliada ao CNPq, em que você preenche ali tudo o que você fez na academia. Publicação de artigo, participação em evento, mini cursos, sua própria formação, né? Onde você terminou sua graduação, ou se você ainda está cursando, você coloca lá. Sua dissertação, se você publicou algum livro, coisas do tipo. Sua experiência, né? De trabalho. Ou seja, se você já deu aula, se você está dando, quanto tempo, em que instituição. E tudo isso forma o seu currículo. E a universidade, cada uma com suas normas específicas, vai ali analisar o seu currículo, dar pontuações para, por exemplo, o período de experiência de trabalho que você tem, quantas publicações você fez. E aí você vai somando pontos. No fim das contas, gente, junta todas essas etapas e dá-se uma pontuação para você. E aí, obviamente, você, de acordo com a classificação que você ficar ali e com a quantidade de candidatos, com a quantidade de vagas, você entra ou não naquele mestrado. Existem algumas dessas etapas que são eliminatórias e classificatórias e existem algumas que só são classificatórias. Ou seja, se você faz uma... geralmente a prova é eliminatória. Então, se você zera a prova, você está fora. Entende? Se você foge do tema, você está fora. Mas, às vezes, a entrevista, por exemplo, não é eliminatória. É apenas classificatória. Ainda que você vá mal na entrevista, você ainda pode passar, se você tiver nas outras etapas, uma pontuação boa. Entendem? Uma pergunta que geralmente me fazem aqui no canal. Eu acho que eu estou velho. Com trinta e poucos anos, eu ainda posso fazer o mestrado? Com quarenta anos, eu ainda posso fazer o mestrado? Gente, não existe limite de idade, tá? Primeiramente, assim, quando você tem vontade de fazer, ainda que você tenha cem anos, nada lhe impede. Eu acho que quando você quer fazer alguma coisa, a sua vontade deve ser soberana. Ainda que dissessem depois, olha, vai ser difícil você conseguir um emprego. Mas, o que é difícil não é impossível, e sua vontade de estar ali já seria suficiente. mas, ainda por cima, eu completo dizendo que não tem nada de difícil de conseguir emprego. Você tendo cinquenta anos, querendo começar a sua vida acadêmica, lá na graduação, pode começar. Eu acho que eu fiz tudo dentro de uma idade que seria considerada a ideal. Essa classificação de ideal, ela pode até ser questionada. Muito jovem eu terminei a graduação, muito jovem eu terminei o mestrado, e acabei adiando o doutorado, mas também estava ali naquela época pensando em fazer para terminar o mais rápido possível, como muitos dos meus colegas com dedicação aos estudos fizeram. Mas eu tive muitos colegas já numa idade madura mesmo, na graduação, pessoas que deveriam ter uns cinquenta e poucos, sessenta anos. Eu tive uma colega no mestrado que ela passou, acho que vinte anos da vida, ela terminou a graduação, começou a trabalhar, e aí teve filhos, foi se dedicar à família, ao trabalho, construiu uma carreira muito bacana, tanto numa instituição pública, quanto numa instituição particular. E já numa idade madura, bastante experiente, ela decidiu voltar para a academia, desempenhou os seus estudos de forma exemplar. Então não existe idade para isso, tá gente? Principalmente quando se fala, ah, mas tem uma escola particular aqui perto da minha casa que tem muito preconceito. Deixa a escola particular, você faz um concurso público, no concurso público não existe impeditivo algum, não existe idade, inclusive é até melhor, porque quando empata, o critério de desempate é a idade. Então quem é mais velho acaba ficando na frente. Então não deixe de fazer por causa disso, tá? É muito importante que antes de você fazer o mestrado, para você não ir às cegas, você conheça aquela instituição. Se você já foi aluno, já ajuda, né? Então você pode chamar os professores para conversar. Na minha época, na minha instituição, não se escolhia o orientador. Você mandava o projeto e lá eles decidiam, quando já tinham definido quem ia passar, eles definiam quem ia ficar orientando quem, de acordo com os temas ali, os direcionamentos do candidato. Depois mudaram e você já passou a escolher. Mas eu já sabia que eu ia ser orientado pelo professor Helder Pinheiro, porque eu me planejei para isso. Então eu escolhi estudar poesia, eu escolhi literatura, né? Tem linguística e tem literatura. Eu escolhi literatura, eu escolhi poesia. Então, conhecer a instituição é importante. Se você nunca estudou naquela instituição, né? Digamos, você estudou na Universidade X, mas a área que você quer só tem na Universidade Y. Às vezes é em outro estado, às vezes é na mesma cidade, mas, enfim, você não conhece ali o pessoal. Então você vai lá, abre primeiramente o site da instituição, vê quais são os professores daquela linha de pesquisa que você se interessa. Às vezes tem um e-mail, você manda um e-mail, olha, eu estou tentando fazer o mestrado, me interessei pela área, queria conversar com o senhor para ver como que são as leituras, como que o senhor desenvolve as pesquisas. Os professores geralmente são muito simpáticos e muito solícitos com relação a isso, tá? Às vezes eles lhe indicam obras, às vezes eles lhe chamam para ser aluno especial. O aluno especial é aquele aluno que não faz parte da instituição, não está matriculado na instituição, mas você pede para ser, você preenche lá um protocolo, pede para ser aluno daquela disciplina antes de entrar no mestrado para você meio que conhecer aquilo ali. Você participa do processo, você faz as atividades junto com os outros alunos, faz, se o professor pede uma pesquisa você faz, no final você tem uma nota e quando você entrar naquele mestrado você não precisa cursar aquela disciplina de novo, você já cursou, entende? Ou pode ser simplesmente ouvinte, eu fui ouvinte de uma disciplina na época que eu estava pensando em fazer o doutorado, assim que eu terminei o mestrado, e ser ouvinte dessa disciplina me fez não querer fazer o doutorado. Na época, a minha universidade, a UFCG, só tinha mestrado na área de letras. E aí eu fui para outra universidade, tinha uma área lá, literatura e sagrado, literatura e religião, que me interessou e eu gosto de teologia, gosto de pesquisar religião, a influência da religião em determinadas obras literárias, como que se apresenta determinadas crenças e tal. E eu fui lá estudar, e aí eu conversei com o professor, pedi para ser ouvinte, não queria ser aluno especial, queria cursar depois como aluno mesmo do doutorado. Fui lá e assistindo a disciplina, pelo menos com o professor, tem mais de um professor que dá aquela disciplina, enfim, que está dentro daquela linha de pesquisa, mas com aquele professor não gostei do direcionamento. E aí eu acabei não querendo, eu decidi, também estava passando no meu primeiro concurso, estava assumindo no meu primeiro concurso na época, então eu decidi, estava me empolgando muito ali com o meu trabalho na educação básica e acabei me dedicando mais ao trabalho, adiei um pouco o doutorado, quem hoje em dia acompanha o canal sabe que eu me apaixonei de vez pela educação básica, não penso nem um pouco em sair dela, pelo menos por enquanto, e adiei o doutorado, até porque vem aí outra coisa, quando nós somos servidores públicos, nós podemos pedir licença para cursar o doutorado, você não é obrigado a ficar estudando e trabalhando, então você como servidor público, depois que passa do estágio probatório, o período de três anos iniciais que todo servidor passa, você pode pedir licença e continua com remuneração, mas não trabalha, entende? É uma licença remunerada, então todo mês o seu dinheiro cai na conta, mas você vai estar lá dedicado unicamente aos estudos, então isso é muito bom, porque, enfim, você tem aquela preocupação ali só com o desenvolvimento da sua pesquisa, então eu atualmente passei no meu segundo concurso público, estou no estágio probatório ainda, então só pretendo fazer doutorado quando eu terminar o estágio probatório, porque aí eu posso pedir licença nos dois e me dedicar só à pesquisa, atualmente já tem doutorado na minha instituição, na UFCG, então é lá mesmo que eu vou fazer o meu doutorado, o fato de você conhecer aquela área, conversar com o professor, ajuda até mesmo para conseguir a bibliografia que você vai usar no seu projeto, porque o professor pode lhe emprestar livros, cursando aquela disciplina como aluno especial ou como ouvinte, você também tira muitas ideias que pode aproveitar no seu projeto, então ajuda de um modo geral, bom, uma pergunta que uma inscrita deixou aí, quanto que paga? É difícil pagar num mestrado, numa instituição pública? Gente, não paga, não paga, a instituição pública é pública, é gratuita, tem que ser, deve ser assim, é por isso que nós somos favoráveis a uma educação pública e de qualidade, porque ela é acessível a todos, ao contrário de pagar, você pode receber, eu fui bolsista tanto na graduação quanto no mestrado e fiz valer muito bem a bolsa que eu recebi, estava investindo nos meus estudos realmente, como vocês podem ver, e formei minha biblioteca com minhas bolsas, na minha época uma bolsa de mestrado ela era R$ 1.500, atualmente deve estar mais alta, isso costuma aumentar de vez em quando, a de doutorado no tempo era R$ 2.500, aproximadamente R$ 2.200, R$ 2.500, também deve ter aumentado, então, mas não é todo mundo que ganha, você tem que passar ali por um determinado processo seletivo, eu concorri num processo seletivo com colegas meus, dei uma aula sobre um determinado tema, no caso, eu dei uma aula sobre o poema ocidental de José Paulo Paes, e essa aula que eu dei me garantiu o primeiro lugar e com isso a aquisição da bolsa, isso se dá depois que você faz o processo, você já é aluno do mestrado, aí você concorre à bolsa, às vezes, aquele mestrado ele faz por classificação, então, os três primeiros ganham bolsa, enfim, varia, tá gente, mas de modo geral você tem que estar um pouco acima da média, então, por isso que eu aconselho você a se dedicar aos estudos, desde sempre, você que está na graduação, se dedique, eu sei que às vezes é difícil, principalmente no mundo em que nós vivemos, com tanta tecnologia, se dedicar aos estudos, mas é fundamental para você, para o seu sucesso, para o seu desenvolvimento na carreira da melhor forma, então, nós temos acesso à bolsa, mas não é todo mundo, então, por isso você tem que buscar sempre estar num bom nível para concorrer aí quando for o caso. Geralmente, as universidades organizam para que no primeiro ano você curse as disciplinas, todas as disciplinas, no segundo ano, os seis primeiros meses, às vezes você cursa uma ou outra disciplina, mas bem menos, e os últimos seis meses ficam só para o desenvolvimento da dissertação. Antes de defender, você passa por um período, às vezes seis meses antes, quatro meses antes, enfim, é antes da defesa, que se chama qualificação, que digamos que é um ensaio geral, digamos assim, é onde você vai mostrar como sua pesquisa está, você vai para uma banca ali, tem uma banca que é formada, às vezes coincide de ser o orientador e os arguidores da sua dissertação lá na frente, às vezes vem outro professor, não existe muito essa obrigatoriedade de ser a mesma banca, mas geralmente é, né? E aí você mostra o que já tem, não é obrigado você ter o texto pronto, claro que não, todo mundo vai entender que você está no meio do processo, mas você vai mostrar como anda a sua pesquisa, qual o direcionamento que você está dando, os arguidores vão sugerir mudanças, vão criticar o que tem que ser criticado, vão apontar os pontos positivos, incentivar você a investir nesses pontos positivos, enfim, é um processo que é avaliativo, ou seja, se você tiver uma pesquisa muito mal encaminhada, você não é qualificado e você simplesmente perde o seu mestrado, mas até hoje eu não vi ninguém ser reprovado numa qualificação, tá gente? É um processo importante porque mostra para você se você está indo no caminho certo e tem a defesa, aquele momento ali em que você já com o texto pronto, você se senta ali numa sala na frente de três ou quatro professores, depende, no meu caso foi o meu orientador e duas arguidoras, uma da instituição e outra convidada, às vezes tem duas convidadas, dois convidados, enfim, então uma das arguidoras veio de outra instituição pública, né? E aí você tem um tempo, às vezes vinte minutos, meia hora, você tem que ser sucinto para apresentar de um modo geral a sua pesquisa, eles já vão ter lido, né? Mas é óbvio que aquele processo também é para saber se você, se foi você que fez o texto, se você não copiou, se você não pediu para alguém fazer, se você domina aquilo ali para você apresentar principalmente seus procedimentos na pesquisa, depois eles vêm apontar os pontos negativos e positivos que eles viram ao longo do seu texto e atribuir a nota, né? Bom, e com relação aos alunos que são selecionados, são só alunos da instituição? Não, tá gente? Eu sei que existe muita opiniãozinha desse tipo circulando por aí, às vezes com um simples motivo de fazer o mal. Tem gente que espalha determinadas opiniões com o objetivo de lhe desestimular. Eu já vi muito isso. Tanto em sala de aula, né? Tem gente de todo tipo em qualquer lugar, né? Mas às vezes você chega numa instituição, aí você recebe as turmas, aí o professor olha para você e diz, ah, você pegou essa turma? Coitado! Quando você vai ver, não é nada demais. Tem gente que tem medo de sala de aula por causa de certos posicionamentos. Tem gente que tem medo de tentar fazer um curso superior, uma pós-graduação por causa de determinados posicionamentos que eu sou totalmente contra. Eu acho que essas pessoas se não podem ajudar que não atrapalhem, né? Na verdade, não existe isso de ser só aquela, os alunos daquela instituição. Eu tive colegas aqui no mestrado da minha instituição, mas tive colegas de outra universidade aqui da minha cidade, que é sediada aqui na minha cidade, que é a UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, mas tive também colegas do Rio Grande do Norte, da Federal do Rio Grande do Norte, acho que um do Ceará, enfim, isso na minha turma, né? Uma turma que era uma turma pequena de literatura, acho que tinha 12, 13 alunos. É lógico que quando nós falamos de instituições, nós estamos falando de pessoas, né? Então, existem pessoas que têm determinadas posturas antirréticas e isso acaba acontecendo em todos os campos. Não duvido que algum professor por aí afora privilegie seus alunos, privilegie pessoas daquela instituição, mas de um modo geral não é assim que acontece. Geralmente, os alunos que já vêm estudando ali, eles têm um conhecimento daquela área, não apenas após graduação, mas a graduação também tem um direcionamento naquele sentido, então isso facilita. Mas outras pessoas que por esforço próprio decidiram conhecer aquela área, que se esforçaram, que procuraram antes o professor, que se informaram sobre a bibliografia básica, etc., também conseguem passar. Passar no mestrado não é nada impossível. Depende, sim, do seu esforço, você vai precisar. Eu passei na época, eu terminei minha graduação em dezembro de 2010 e passei no mestrado em dezembro de 2011, então foi um ano ali importante de preparação, de leitura, de conversas com os professores pedindo dicas, então esse processo é importante. Talvez, às vezes, não seja o ideal você sair querendo pular etapas, ou seja, correr para conseguir uma aprovação o mais rápido possível. Passar um tempo estudando, passar um tempo se preparando, entendendo que aquilo é a longo prazo, é o ideal para você. Ainda que você não passe de primeira, não deixe de tentar, é uma experiência, você vai ter outra chance no outro ano, às vezes tem de seis em seis meses, às vezes tem de ano em ano, então é uma coisa que você vai poder experimentar e ver onde errou, você pode, inclusive, não tendo sucesso, conversar depois que o processo inteiro acabar, que for homologado, aí você pode chegar para os professores e dizer, professor, eu queria conversar sobre onde foi que eu errei aqui, às vezes você recebe uma nota baixa no projeto, você se informa onde foi que eu poderia ter melhorado ou na entrevista, o que é que eu falei que poderia ser dito de outra forma e o erro conduz a um bom aprendizado, nem sempre o erro ele é sinônimo de um sucesso total, por isso que eu aconselho tanto vocês a não ligarem com prazos, com datas, com idades, com números, o mundo do conhecimento, da pesquisa, do intelecto, ele não tem que ser uma coisa ligada a prazos determinados, a uma correria, a idade, você se preocupar se passou do seu tempo, nós nunca passamos do tempo para determinadas coisas, existem áreas, inclusive, que quanto mais maduro você está, melhor. Bom, então é isso, se ficou alguma dúvida ainda que não foi respondida, vocês podem deixar aí, porque num vídeo futuro eu posso respondê-la. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo. Tchau.